Vitamina C, você sabe o que é? Olá, eu sou Hamilton Macedo, sou médico dermatologista e estou aqui nos canais da Beleza na Web para falar para vocês tudo sobre Vitamina C. Mas antes, se inscreva no canal Beleza na Web para você ter todos os vídeos de skin care. Então, a Vitamina C é o ácido ascórbico. Ele está na natureza, nas frutas, principalmente nas frutas amarelas e nas frutas também verdes, principalmente a laranja, o limão, o kiwi. Então, é muito importante, hoje em dia, se fala muito sobre a Vitamina C, sobre as ações dela. Quais são as principais ações da Vitamina C? A Vitamina C tem uma ação clareadora sobre a pele, mas a mais importante é porque a Vitamina C estimula a produção de colágeno. Então, para a formação de colágeno na sua pele, é necessária a Vitamina C. E essa Vitamina C é necessário que ela venha da dieta alimentar. E também você pode complementar quando você passa os cremes sobre a pele. Então, eu entro num site, por exemplo, e daí, o que eu escolher? Tem serum, tem creme, tem loção. Como escolher essa Vitamina C? Opte pelas embalagens que são translúcidas ou são opacas e escuras, porque a Vitamina C é extremamente lábio. Quando você coloca ela em contato com a luz, ela se oxida rápida. Por isso que a Vitamina C pode ser reposta através de nanosferas, de talosferas. São estruturas que são encapsuladas, porque para evitar a oxidação dessa Vitamina C. Ela deve ser passada na pele pela manhã, à noite, ela não tem restrição de horário. O que você deve escolher é um veículo adequado para a sua pele. Por exemplo, as peles com tendência mais oleosa, você pode escolher a parte dos serums, né? Já as peles que são mais secas, você pode escolher a Vitamina C através dos cremes. O importante é que essa Vitamina C, ao contato com a pele, parte dela se oxida, parte dela entra na pele. Então, quanto mais encapsulada essa Vitamina C, mais ela tem um poder de penetração na pele. Então, quais são as ações? Clareamento, mas principalmente estímulo da produção desse colágeno, que na verdade é essa fonte da juventude que a gente gosta tanto. Uma dúvida muito frequente é que tipo de pele pode utilizar essa Vitamina C? Qualquer tipo de pele pode utilizar a Vitamina C. Peles acneicas, peles maduras, peles jovens, peles oleosas, peles secas. Você só precisa escolher o veículo adequado e principalmente a concentração adequada. Uma das grandes vantagens da Vitamina C é que ela pode ser usada, associada com outros produtos. Um produto que hoje em dia está muito em modo de utilizar é o ácido hialurônico associado à Vitamina C. Mas você pode associar com a Vitamina E, você pode associar com outros antioxidantes. O importante é que a Vitamina C deve estar no teu receituário, porque você tem um produto que estimula muito a produção de colágeno e ao mesmo tempo tem um clareamento natural para a sua pele. Espero ter tirado a maioria das dúvidas de vocês sobre a Vitamina C. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, pode perguntar aqui para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. Espero vocês nos próximos vídeos. Beijo e até a próxima.